O Virgulino trabalha como motorista do transporte público aqui em Poços de Caldas há 28 anos. Nesse tempo, ele já fez todas as linhas disponíveis pela empresa que é responsável pelo transporte aqui na cidade. A premiação foi um grande marco em sua carreira. Vencedor do primeiro lugar da categoria, Virgulino da Silva. E atua na empresa Autônicos Circulares Poços de Caldas, na cidade de Poços de Caldas. O Sr. Virgulino destaca-se pelo nível de excelência e comprometimento no desempenho das suas atividades. Habilitado há mais de 35 anos, obteve mérito de motorista de saque no programa Sinal Verde, por 90 meses consecutivos na categoria Diamante. Uma emoção muito grande. É uma satisfação que, quando a gente recebe, a gente vê o quanto é importante. É como eu disse, é uma semente que você semeia e depois você espera colher os frutos que você semeou. O Prêmio de Motorista Padrão de Minas Gerais é organizado pela Polícia Civil e já está na 61ª edição. Essa premiação é feita em Belo Horizonte, é uma comissão que escolhe os motoristas. Entre 641 inscritos em várias categorias de motorista, o nosso motorista pegou em primeiro lugar, cumprindo todos os critérios conforme determinam o BH Trans e o DETRAN de Belo Horizonte. A premiação reconhece os condutores que se destacaram por atitudes responsáveis e também bons exemplos na direção de veículos automotores. Para participar da premiação, se inscreveram motoristas em atividades profissionais que tinham no mínimo 3 anos de habilitação nas categorias A, B, C, D ou E em todo o estado de Minas Gerais. Os critérios são o que eles verificam muito, elogios, cursos referentes a trânsito, tempo de serviço na profissão e também vários elogios de passageiro ajudam muito também. Além da premiação recebida pela Polícia Civil de Minas Gerais, o Virgulino também coleciona prêmios dentro da empresa do transporte público. A empresa implantou um sistema sinal verde, no qual a partir dos seis meses a gente já começa a ser coroado. Com seis meses você é coroado como bronze. Aos 18 meses você é coroado como prata, você já tem um brinde. Aos 42 meses você é coroado como ouro, no qual também nós temos, nós somos classificados com isso, nós temos um brinde também. E os 90 meses é o diamante no qual a empresa nos oferece uma viagem. O supervisor da empresa fala sobre a importância de ter um motorista padrão do estado aqui em Poços de Caldas. É um orgulho imenso para a empresa, o que incentiva outros motoristas a trabalharem certo, para ter o critério de concorrer a esse concurso. E a gente, a empresa, é um orgulho imenso, né? A gente ter um motorista escolhido, com a empresa nossa tão reconhecida, que fica em Minas Gerais, né? Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Pensou em grandes marcas? Pensou Casa Sertaneja Eletro?